Fala galera, Timor Online, dessa vez com a Naiz de Ocinal, uma série alemã de drama e suspense que acabou de chegar a Netflix. E nessa série, vamos acompanhar uma família que busca respostas sobre uma astronauta desaparecida. Mas quanto mais a investigação avança, maior é a ameaça para eles e para o resto do mundo. E galera, a série é muito boa, tem um ótimo drama, um ótimo suspense e a melhor parte, o ritmo da série é muito fluido. Tudo acontece bem rapidamente e a série tem apenas 4 episódios de um pouco mais de uma hora a cada. Então, dá para assistir tranquilamente, é super rapidinha. Eu tenho que dizer, a história é muito empolgante. Ela começa um pouco lenta, um pouco chatinha, mas já na metade do primeiro episódio, as coisas mudam. Tem uma grande reviravolta e a história começa a ficar cada vez mais empolgante. Porque temos um grande mistério que só vai ser revelado no último episódio. E isso é muito bom. Eles conseguiram segurar o suspense e aumentá-lo a cada episódio que passa. Porque a gente quer saber, o que aconteceu com o astronauta? O que foi? Ela viu alguma coisa? Ela descobriu alguma coisa? Ou foi apenas um acidente? O que aconteceu de verdade? E lógico, temos vários dramas também. O drama da família, o drama do governo, o drama dos repórteres, a sociedade, a mídia. Temos vários dramas ali que são mostrados que tudo gira em torno da astronauta e de seu desaparecimento. E ele vai mostrar o mesmo drama sendo visto por olhares diferentes. O da família, o da mídia, o do governo. E isso é muito legal. Eles conseguiram fazer o drama ficar extremamente interessante. E os personagens são muito bons. Eles são carismáticos, eles são cativantes. Eles conseguem te convencer a torcer por eles. E as atuações estão excelentes. Elas conseguem passar todo o sentimento dos personagens pra gente. E a dublagem não perde em nada para o áudio original. A dublagem está muito boa. Tanto é que eu preferiria assistir dublado do que no áudio original. Então, se você gosta de drama, gosta de suspense, gosta de série sobre espaço, assistam que vocês não irão se arrepender. Vale muito a pena dar uma chance. Mas bom, agora eu vou falar do final. Então, se não quiser spoiler, pode fechar o vídeo e não se esqueça. Deixe o like e se inscreva no canal que ajuda demais. E bom, vamos falar sobre o final. E no final, qual era o grande problema? Tinha alienígenas ou não? E bom galera, aqui ficou uma questão muito de interpretação. Eu acredito que não existia alienígenas. Basicamente, o que aconteceu? Uma sonda espacial, a Voyage 1, foi lançada em 1977. Com mensagens da Terra para ver se alguém respondia. Só que, essa sonda retornou para a Terra. Então, ficou essa coisa de ser uma mensagem alienígena. De que alguém retornou a sonda. Mas, eu acredito que foi apenas alguma variação ali no espaço. Que fez ela dar uma volta e retornar para a Terra. Para o campo gravitacional da Terra. Inclusive, esse é o grande ponto. Por que? A mensagem da Voyage era uma mensagem de paz. De harmonia entre os povos. Só que, uma bilionária, para conseguir monopolizar o que quer que seja que chegasse do espaço. Ela foi lá e matou várias e várias pessoas. No caso, 180 pessoas. Porque, ela queria manter em segredo, esse pouso da espaçonave. Dos alienígenas que iriam chegar. Mas, no final de tudo, não tinha alienígena. Foi apenas uma sonda. Ou seja, o que a Paula ouvia no espaço, era a mensagem da sonda que estava travada. A mensagem não conseguia rodar para completo. E, ao chegar na Terra, ela começou a rodar a mensagem completa. Então, para mim, não existia alienígenas. Foi só uma grande coincidência. Que acabou acontecendo. E, por conta da ganância humana. Transformaram isso num grande circo. Uma coisa muito maior do que, de fato, ela era. Mas, é só a minha opinião. E a de vocês. Já assistiram a série? Comenta aqui embaixo o que acharam. E, se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. E, é isso. Valeu. Falou.